Olá! Olá! Nós somos a Bambi e o João. Vocês devem ser os dias, diz na vossa caixa do correio. Nós também somos dias e estamos a alugar aquela casa, aquela ao fundo da estrada, aquela que tem uns toros azuis... É, tipo, a 50 metros daqui... Claro, nós sabemos qual é que costumava viver lá outra pessoa. Eu tenho um pestanechar fantástico. Dime isto. Viste? Assim mesmo subtil, quase clássico. Cá estou! Também, olá! Acreditas que mandaram isto fora? Funciona? Não. Então, sim! Precisamos de arranjar uma mesa. É verdade. Ai, querido! Ah, não! Eu não sei quem tu és! Tu não me escreves se... To! Não sejas parvo! Isso é um excelente conselho! Desculpa, mas eu tenho de confirmar. É a minha curiosidade natural, mais uma vez. Tu estás a empunhar uma chave de parafuso contra mim? To! Não, não empunhes a chave de parafuso! Mas estou só aqui parado! Tu vais tirar os meus olhos com ela, hein? Queres que existir? Não digo que não, nem que sim! Basta seguir-vos o teu coração! Vamos lá ter calma! Tom, para os arraxar de parafuso! Eu não... Estava na minha mão, por acaso? Para de ser parvo! Mas é... Também aqui está a ser parvo! Eu estou! Eu pensei que tudo isto fosse por causa disso! Vamos lá ter calma! Todos, vá!